Música Tenho 23 anos, moro no bairro Guarujá. Eu tenho 51 anos, eu moro na região centro-sul, exatamente na Vila Nova. Tenho 34 anos e moro na Cidade Baixa. Tenho 17 anos, moro na Restinga. Tenho 35 anos, moro no bairro Camacuã. Música Eu vou votar na Manuela porque ela se preocupa muito com as mães, que não tem onde deixar os filhos para ir trabalhar. Eu tenho um filho de 3 anos e foi muito difícil conseguir uma creche da prefeitura. Porque ela não tem essa coisa de não ir, ela vai em tudo quanto é bairro, ela vai em tudo quanto é lugar, ela não tem preferência nenhuma, ela entra em qualquer lugar. É difícil hoje em dia tu conseguir colocar na cabeça de um jovem o quão importante é a política. E ela tem esse poder de inserir os jovens nesse meio que é tão importante e tá na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Música Eu acredito na Manuela, conheço o trabalho dela. Eu acho que tem que ter renovação, as coisas tem que acontecer. Eu acho que ela já tá fazendo bastante como deputada federal e vai fazer muito mais para Porto Alegre como prefeita. Música